E aí galera, beleza? Aqui é o Falopio trazendo pra vocês novidades do novo jogo anunciado Pants vs Zombies Guardian Warfare 2, isso mesmo galera E eu vim aqui trazer pra vocês uma gameplay de cada um dos novos zombies anunciados Lembrando que estamos no começo do anunciamento do jogo Então, depois dessa tela vamos ter uma gameplay do Super Brans Super Brans galera, é um novo zombie aí que dá socos e vários chutes, blá blá blá, lasers das mãos E ele é muito, muito, muito divertido Fique aí com a gameplay, um grande abraço, lembrando que eu vou trazer todos os zombies E os vídeos são oficiais da nova gameplay Um like favorito e divirta-se! Um like favorito e divirta-se! Um like favorito e divirta-se! A CIDADE NO BRASIL